Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo no canal e hoje eu tô um pouquinho ansiosa porque eu vou conhecer a Globo. Gente, vocês já estão acostumados com essa minha cara inchada que toda vez que eu vou fazer alguma coisa eu acordo cedo. Mas agora é cedo demais. São 10h para 6h da manhã. Eu tô indo para o ponto porque eu vou pegar uma carona com minha amiga. Seguinte, nós vamos viajar para São Paulo, para a Globo de lá porque nós vamos no programa do Serginho Grosma, o Altas Horas. Nós vamos com a minha faculdade, minha professora organizou uma excursão para lá e o ônibus sai de lá às 7h da manhã. Então, já estamos a caminho. Estamos aqui na faculdade, agora estamos só esperando o ônibus chegar. Gente, já deu uma horinha de viagem, nós paramos agora para tomar café. Tomar café e ir no banheiro. Mano do céu, olha isso daqui, gente. Tá dormindo. Eu tô muito feliz, cara. A gente acabou de receber a notícia que o Rodrigo Lombardi vai estar no programa. Gente, vocês não têm noção como eu amo esse ator. Meu Deus do céu. Meu novela preferida, A Verdade Secreta, eu achei ela três vezes. Não, quem calma é? Agora Daniel, vai ter o Daniel, a Vera Fischer, ex-integrante do RAPA. Não, quem calma é? 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 Música Gente, acabei de comprar um okra Mas eu tava precisando, vai gente, é sério Mas a cara morre de medo de escada rolando Após... Eu gravando, eu vou chorar aqui Cara, ela tá voltando porque ela não vai na escada rolando Música E aí, gente Foi o canal da Vinha Estamos chegando aqui Muitas horas Estamos no céu Estamos na ID Globo, gente, quem diria Música Meninas, vou fazer uma entrevista com vocês aqui pro meu canal E calma aí Quem que você tá mais ansiosa pra conhecer? O carinha do Rafa Sim Gente, sério, eu tô muito ansiosa pra conhecer o Marcelo Falcão Hoje ele era da banda Rafa, agora hoje em dia ele tá sol Muito legal É, ela tá ansiosa E você, cara? Eu quero muito conhecer a Vera Fisher Que eu realmente gosto muito da sua mulher E o Rodrigo? Não, Rodrigo sou eu Rodrigo Lombardi Mas eu não sei o que nem quem era ele por nome Hã? Jussara Quem que você tá ansiosa pra conhecer? Eu tô querendo conhecer o Rodrigo Ai, eu tinha conhecido meu marido Galera, mandaram fazer uma fila agora Porque vão conferir a roupa de todo mundo Pra ver quem tá com roupa de marca e essas coisas Música Música Começamos a entrar agora no estúdio, gente Música Gente, o Daniel vai ficar aqui atrás de mim Bem pertinho Meu menino, gente, super encolping Super encolping Pia, respira Meu Deus Calma, menina Vamos Música 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 Professora de ciências, que era Loya Loya era incrível E ela fazia geléia E ela fazia geléia Loya com a foto Mas você escalou no ano Quero só alfabeto Ele foi criado Que eu dançarei no diretor do Michael E hoje ele é composto por 33 bailarinos Música 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 Um, dois, três! Um, dois, três! Eu sou um bom amigo de vocês desde que vocês fizeram os oscars com Michael Flatley e desde que eu tenho... É isso que eu sei Isso vai só eu dizer Se amanhã Não for nada disso Caberá Só me esquecer Aqui no principal do Zidigastrik ali, perto do complexo da alemã, o vizinho Música Imagina! Música Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que você está terminando agora. Música Música